Exatamente, Silvie, já estou aqui com o pessoal do Giro e eles conseguiram chegar até esse homem depois de uma denúncia, não é isso mesmo? Tenente Portela, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Silvie. Mais uma vez, com o apoio da população, passou para nós uma informação desse indivíduo que fazia o uso, supostamente, de viagens por aplicativo para fazer o tráfico de drogas. Nós conseguimos, em algumas dirigências, conseguir o endereço desse indivíduo, tendo em vista que ele usa um carro locado para fazer essas viagens e na residência dele nós encontramos grande quantidade de cocaína pronta para a venda. Uma droga avaliada em pelo menos 15 mil reais, além de um grande valor em dinheiro que ele mesmo confessou ser proveniente das vendas que ele fazia dessa cocaína. Nós apreendemos lá 7 mil, quase 8 mil reais em espécie, todo esse dinheiro fruto da venda desse material que vocês estão vendo no vídeo. Quando a gente fala de carro locado, para quem trabalha como motorista por aplicativo, a gente sabe que ajuda até mesmo ele ali, às vezes é um carro que vai para a família, a pessoa acaba usando também além do trabalho. Mas no caso dele, não era para isso, não era só para o tráfico de drogas mesmo? Não, segundo ele, desde janeiro ele realmente tem os aplicativos instalados em seu telefone para viagens por aplicativo, só que ele não faz viagens, não pega clientes. Então somente a entrega de entorpecente. Então esse indivíduo utilizava ainda desse veículo locado justamente porque o veículo não está em nome dele e isso dificulta muito o trabalho da polícia, porque além de buscar as informações do veículo, nós temos que ir até a locadora para descobrir a identidade de quem locou esse veículo e o utilizando de forma inadequada para a venda de entorpecentes. Agora, o que a gente consegue perceber ali é que já estava praticamente tudo pronto, faltava mesmo era entregar. Sim, ele já pegava essa droga do fornecedor dele pronta dessa forma aí, pronta para a venda e comercialização. Ele só tinha o trabalho de pesar para ver se elas vinham com realmente o peso que havia sido combinado e fazer as entregas que ele recebia também por mensagens de celular. Você acredita que ele agia sozinho, dependia somente dessa pessoa que repassava para ele? Não, com toda certeza não. A gente acredita que ele faz parte de uma quadrilha inclusive grande, uma organização criminosa grande, que utiliza desse meio de motoristas para o aplicativo para fazer as entregas das drogas. Segundo ele próprio, quem fornece a droga para ele chega a movimentar 100 mil reais por semana. Ele mesmo confessou que movimentaria 20 mil reais por semana, tendo em vista que ele pega 200 dólares, que é chamado, 200 porções semanalmente, faz essa venda que gira em torno de 20 mil reais no final das contas. Agora, esse aí não tinha passagens pela polícia ainda? Não tinha nenhuma passagem pela polícia, esse é um modo desoperante que a gente tem encontrado. Muitas vezes as organizações criminosas estão recrutando esse tipo de gente que não tem passagens pela polícia, porque passam mais desapercebidos, chamam menos atenção pelo cometimento de delitos. Obrigada pela entrevista, tenente. Que absurdo, hein, Silvie?